Meu nome é Fernando Spud Spud e eu sou cabeleireiro há mais ou menos 20 anos. Ando de skate pra me divertir, corto o tabelo pra me divertir e tomo cerveja pra me divertir. Adoro conhecer gente e ouvir histórias. Essa é um pouco da minha. Começa o corte e você é a história. Ok, tudo bem. Eu sou de Venezuela. Tenho um ano de morar em São Paulo. Atualmente eu trabalho a semana inteira e a noite eu tenho que ir pra um curso, que eu estou fazendo um curso de espanhol. Esse projeto é uma maneira de mostrar pra galera que o cabelo não é só produto. É uma maneira de bem-estar, cidadania, comportamento, estilo, personalidade. Mudei totalmente minha vida. Eu achei que eu não iria sair dessa área. Eu me permitia me apaixonar e a minha vida ficou mais feliz, fez mais sentido. Tá conversando em cortes de cabelo, né? Quantos quilômetros de cabelo? Já foi um monte. Já não foram. Tô bonitão. Dá um beijo. Obrigado, cabelo. Eu quero muita gente boa e isso mesmo, skate sempre. Sempre lugares inusitados, pessoas inusitadas vão trazer boas histórias. Tchau.